Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira tem a tradicional Sexta Mix da Planet Dance. Convoca geral e venha curtir mais uma super festa. E também nesta sexta-feira venha curtir a festa de inauguração do Quiosque Centro de Eventos, com Guinter Vieira e grupo de samba juntamente com o DJ Luquinhas. Sinuca, petiscos e drinks e muito mais. E não para por aí. No sábado a festa continua com o show com Marcos Vigolos, quarteto e DJ Luquinhas. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Airted. . Aраш verlota. . A